A nova portaria Cate do IPVA-PCD foi, enfim, editada, foi publicada. E agora, Nelson, devo fazer o recadastramento ou não? Me dá uma resposta aí. É isso que eu vou te fornecer nesse vídeo aqui. Mas antes, se inscreve no canal, seja inscrito, está assistindo o vídeo, acompanhe o nosso trabalho, clica lá no botãozinho inscrever-se, faz essa comunidade crescer, por favor. Deixa seu joinha também, se puder, compartilhe esse vídeo e assiste depois a vinheta. Com todas essas novidades que vêm acontecendo no mercado PCD, pra você PCD que precisa do IPVA aí pra ter seu carro, a recomendação principal nossa é que você procure um escritório de isenções competente. Eu sempre recomendo aqui a Inova Isenções, um escritório com mais credibilidade no mercado, com um showroom fantástico em São Paulo, que pode te vender o carro, acessório, acessibilidade, toda a documentação, recadastramento com segurança do seu IPVA, e vai te atender aí também você do Brasil inteiro, né? Pra você que não tá pensando em IPVA, mas precisa fazer suas isenções, procure Inova Isenções. E também falo rapidamente aqui da C-Geral Seguros, também é uma empresa especializada em seguro e seguro pra pessoa com deficiência, e atende o Brasil inteiro, inclusive você pode mandar sua mensagem se você precisa cotar o seguro do seu carro. Vamos lá! Ah, aconteceu aí uns dias atrás, algumas semanas, né? Essas novas publicações do Civei e do Imesc, falando sobre recadastramento, e logo no começo, quando aconteceu mesmo, eu falei para vocês, esperarem, aguardem, 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 porque nós não, da cabeça do pessoal do Civei e do Imesc e da bunda de nenê, a gente não sabe o que pode sair, né? Tem aquela frase, né? A gente nunca sabe o que sai da cabeça de juiz e da bunda de nenê e tal, e também se aplica aqui pra questão do Imesc, porque pode sair cada coisa, e a gente viu aí uma portaria Cate que saiu sem pé nem cabeça também, né? Não dizendo nada, excluindo a questão da deficiência leve, como eu falei em outro vídeo, se você não viu, volta alguns vídeos aqui, entra no canal, vê os vídeos anteriores, que eu falei que essa portaria Cate excluiu o que dizia a lei, a lei ela dizia sobre deficiência leve, que tinha direito à deficiência leve, e a portaria Cate veio falando que somente a moderada, veio falando sobre a regra do Imesc somente, é uma portaria Cate que não serviu basicamente pra nada, uma portaria do nada, na verdade. Porém, foi publicada. E agora tem gente que me pergunta, Nelson, faço ou não o recadastramento? E diante agora dos novos fatos, venho aqui colocar uma posição oficial minha do canal sobre o que você deve fazer. Sim, eu acho que você deve fazer o preenchimento do recadastramento nesse momento. Por que eu acho que você deve fazer? Porque, na verdade, você tá preenchendo um formulário que você não vai enviar pra Secretaria da Fazenda, porque não tem ainda o laudo do Imesc pronto, né? E eu vou te explicar por que eu acho que você tem que preencher. Primeiro porque lá você vai abrir o portal lá do CVEI, vai colocar seus dados e vai enviar CNH, vai enviar tudo, comprovante de endereço, toda a documentação do carro, nota fiscal, tudo que você precisa enviar. Mas na hora que vai chegar do laudo do Imesc ou do protocolo de agendamento, você não pode enviar. E não faça o envio pra Secretaria, não faça a finalização desse processo. Só deixe tudo enviado lá, prontinho, aguardando o laudo do Imesc. Por que eu acho que você deve fazer agora? Porque o Imesc se pronunciou oficialmente esses dias atrás dizendo que ele tá preparando, né? Tá preparando a sua estrutura, preparando o sistema, credenciando clínicas, né? E que ele tem até o dia 31 do sete pra terminar esse serviço. Até o 31 do sete ele tem o prazo pra entregar aí a maneira como vai acontecer o cadastramento, o laudo do Imesc. Só que 31 do sete te lembra alguma coisa também, né? 31 do sete é quando termina o prazo de cadastramento da isenção de IPVA. E como eu não duvido de nada desse Estado de São Paulo, dessa Secretaria, dessa incompetência generalizada que tá nos órgãos públicos aqui do Estado de São Paulo, pode ser muito bem que o Imesc vá soltar aí o seu site pra fazer agendamento, faltando poucos dias, se não no dia que vai terminar o prazo pra você fazer o pedido. Porque no comunicado oficial do Imesc, ele disse que ele tem até 31 do sete pra entregar esse processo. Só que 31 do sete termina o pedido. E aí? Vou deixar pra correr atrás de tudo em cima da hora? Por isso que eu falo, vá atrás da documentação, preencha tudo, coloque tudo lá no sistema e fique aguardando somente o laudo do Imesc. Poxa, olha Nelson, saiu no dia 30. 30 do sete saiu, abriu o pedido pro Imesc pra fazer o agendamento. Você pode colocar lá simplesmente o protocolo, não precisa colocar o laudo. Você entra lá, faz o agendamento, pega o protocolo de agendamento, anexa e manda pra Secretaria da Fazenda. Porque, olha, de verdade, faz quanto tempo? Dois meses que a gente tá falando com o Imesc, que você tá preparando. Uma portaria cá te levou três meses pra sair. Quanto mais uma estrutura, como credenciamento de clínica, treinamento de perito, tudo isso daí, pra fazer o laudo das pessoas com deficiência. Eu, sei lá, eu duvido que saia bem antes do 31 do sete. Então, o motivo de falar pra vocês, façam o recadastramento, procure um escritório pra que ele faça pra você, se você não consegue, ou até recomendo, porque ele vai tá em dia, vai tá online ali, vai tá com a cabeça ativa, se preocupando com isso. Ele só faz isso, então ele vai estar mais atento até do que a gente, do que vocês, que às vezes tá na correria do dia a dia. Procure, porque ele vai subir toda a documentação, vai tá atento ao prazo, vai tá atento à abertura do pedido. Assim que abrir o pedido, abrir o recadastramento, você pode pedir pra eles já fazerem o seu recadastramento, o seu pedido, né, no Imesc, o seu pedido de laudo do Imesc, pra gerar o protocolo, tudo isso daí, pra você não perder data. Por isso que é recomendação de escritório de isenção. E por isso que eu recomendo que você agora, agora sabendo que a portaria Cate não trouxe nenhuma novidade, e que o Imesc, agora, dando esse prazo máximo aí, pra fazer, pra entregar o processo pronto pra você fazer o pedido, de 31 de sete, que é o processo, que é o dia que acaba a data pra você o pedido, eu digo que você deve fazer. Deve fazer, e deve estar atento, se possível, contratando o serviço de um profissional, pra estar atento e não deixar você perder a data. Porque, se a data limite é 31 de sete, ele pode ir muito bem. Olha, ali abri 31 de sete, não deu tempo de fazer o recadastramento, que pena, você tinha tempo, né? É, o estado de São Paulo não duvidou de nada, gente. Tá cobrando IPVA de quem já tinha direito à isenção de IPVA, tá aparecendo um monte de nada à consta, né? IPVA que tinha desde o ano passado, há dois anos atrás, 2020, 2021, tá aparecendo que não tinha nenhum pedido de isenção de IPVA, né? Gente que pagou IPVA agora tá pedindo restituição, falando que não tem restituição, você duvida da incapacidade do estado de São Paulo? Eu não duvido. já me deu mais do que uma, duas, três, dez demonstrações de que eles não sabem do que tá fazendo. Então você se resguarde. Nelson, poxa, mas ó, eu vou entrar com um processo, como a gente falou nos outros vídeos aqui, eu vou entrar com um processo. Preciso também fazer o recadastramento? Sim, sim. Porque até pra você mostrar pro juiz, que fala, olha juiz, a minha parte eu fiz. O governo pediu pra mim fazer o recadastramento, fiz o recadastramento, subi documentação, tal, tal. A minha parte eu estou fazendo. Quem não está cumprindo a parte dele é o estado de São Paulo e por isso eu quero judicialmente a minha isenção de IPVA. Faça a sua parte, tá? Faça o recadastramento, toda hora eu tô batendo esse microfone aqui. Faça o recadastramento, suba a documentação, deixe do seu lado tudo prontinho, ok? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Sexta-feira maravilhosa, eu sou o Nelson, canal Mundo Alto e tchau! 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 Obrigado.